O que é o Senhor? O que é o Senhor? Amém. 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 para observar a grandeza e luz da verdadeira divina. E agora ele tem a responsabilidade para renunciar a nós para sempre. Deus está mais poderoso para salvar a ave para pica, maneira e tabata de tempo de patriarca de David ou de profeta e apóstola. E multitudes de casos que registraram da história sagrada, camina Deus a liberar o seu povo por de nós próprios iniquidades? Não faz os cristãos de tempo aqui mais ansiosos para receber a instrução divina e zelo para perfeccionar o carácter que soporta a investigação mais rígida do juízo. Queridos ouvintes, obrigado por nos ouvir. Passem um feliz dia e te mandem com Deus que!